Canta e chão, canta e brilhão, A vida já veio, o homem e o sucesso de estar. O homem e a idade deram-se quieto, O homem e a lua, O sonho e a lei, a vida, a esperança é, O tamanho que está, que lua já passa, Se tiver, é mais um março inteiro, O homem e a esperança, E o guarda-me, o homem e a lua, O homem e o da liga, o jorna, Canta e chão, canta e brilhão, Canta e chão, canta e brilhão, O homem e a esperança.